Além das milhões de mortes em todo o mundo, a pandemia de Covid-19 tem efeitos devastadores sobre a economia mundial e afeta, principalmente, os mais vulneráveis. Unicef estima que a crise sanitária levou 100 milhões de crianças à pobreza. A pandemia de coronavírus levou pelo menos 100 milhões de crianças à pobreza, 10% a mais desde 2019. É o que aponta um relatório do Unicef divulgado nesta quinta-feira. O texto alerta que esta é a maior ameaça nos 75 anos de história do Fundo das Nações Unidas para a Infância. No período da crise sanitária, aumentou o número de menores de idade com fome, fora da escola, abusados, vivendo na pobreza e submetidos a casamentos forçados. Além disso, também diminuiu o número de menores com acesso ao atendimento de saúde, às vacinas e aos serviços essenciais. O relatório afirma que 60 milhões de menores a mais do que antes da pandemia vivem em casas com poucos recursos. Em 2020, mais de 23 milhões não receberam vacinas essenciais, 4 milhões a mais que em 2019 e o número mais elevado em 11 anos. Antes da pandemia, um bilhão de crianças em todo o mundo sofriam necessidades extremas e não tinham acesso à educação, saúde, moradia, saneamento básico ou água. O número aumenta e amplia cada vez mais o abismo entre menores de idade, ricos e pobres. Vale lembrar que aqui no Brasil, é enorme o número de crianças que se tornaram órfãos por conta da política absolutamente errada que foi adotada pelo governo Bolsonaro. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.